Hoje você vai aprender, hoje o assunto ele é sério, não é redpill, não é blackpill e sim whitepill, é o truth, truth, truth Porque basicamente o que você vai aprender aqui hoje, nenhuma televisão vai te ensinar Nenhum rádio, nenhum familiar, nenhum pastor e nem mesmo está nos livros, tá? Então eu recomendo que você fique até o final, tenha compromisso ao menos com a sua própria vida Porque tudo que eu vou falar hoje, nos próximos anos vão se concluir e você verá com seus próprios olhos Convido você a divulgar esse vídeo com seus familiares, seus amigos, deixar o seu like, o seu gostei, ativar essas notificações E claro, quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição, eu só vou mostrar uma coisinha rápida aqui pra vocês E nós voltamos aqui nesse assunto que é extremamente sério Pois bem, nós já somos mais de 1.100 alunos, ok? Então é uma galera que acredita nesse projeto Eu recomendo que você faça parte, tá? Isso aqui é o conteúdo prêmio, a dashboard E aí os alunos tem acesso a esse painel aqui, eles podem escolher o que vão estudar E eu sugiro você, antes das eleições, a aprender sobre criptomoedas É um conselho pessoal Porque se o Brasil se afundar numa Venezuela E o dólar começar a valer 8, 9 reais Eu sugiro você se resguardar financeiramente Nem que seja 1.000, 2.000, 3.000 reais Você se resguardar financeiramente Porque do contrário, meu irmão Se a banda tocar errado aqui daqui pra frente O país já era, tá? Então quem quiser conhecer o meu trabalho Links aí na descrição Se você tem o meu contato pessoal Se você tem metodologias de ensino Tenho certeza que isso aqui vai ser uma das coisas mais úteis na sua vida Pois bem, por que o assunto é extremamente sério? E não dá pra nem falar abertamente Eu agradeço ao Criador por esse canal ter pouca gente Apesar de ter um número muito grande de inscritos aí no canal Pouquíssimas pessoas acompanham esse trabalho, tá? E eu agradeço ao Criador Porque do contrário, eu jamais poderia falar o que eu vou falar aqui hoje Jamais Acontece o seguinte Muito em breve haverá uma guerra Entre humanos e extraterrestres Uma guerra hostil A Bíblia chama essa guerra de Gog Magog As pessoas não entendem o que é Gog Magog Elas não entendem o universo dos nefilins Dos anjos caídos Dos híbridos Elas não entendem que houve uma guerra plasmática Que petrificou o planeta inteiro E elas pensam o que? Elas pensam no Big Bang Elas acham que anjo é um bebê alado Elas acham que o céu é um portão dourado Com São Jorge de porteiro E todo mundo morando em nuvem É exatamente a mentalidade das pessoas Então uma coisa é muito pior do que você imagina A guerra de Gog e Magog Ela agenda pra ela começar é agora E nós vamos falar sobre esse assunto aqui Pois bem Olha que coisa interessante Michael Prince E o nome dele real é James Michael Casbolt Ele é um denunciante Treinado para ser um super soldado Assassino e ciborgue Nas agências de inteligência SS e MI6 do Reino Unido A agência MI6 do Reino Unido É a frota do Reino Unido Contra extraterrestres Só pra avisar pra vocês Esse MI6 É como se fosse o CIA Dos Estados Unidos A galera acha que o CIA Que é aquela tropa dos Estados Unidos Fica só pra pegar Aqueles terroristas do Oriente Médio Saddam Hussein Osama Bin Laden Só que na verdade O CIA Eles são treinados Pra combaterem extraterrestres Essa é a verdadeira Red Pill E eles usam discos voadores Só pra avisar pra vocês O MI6 também É um órgão Da Inglaterra Que usa isso Eles tem essa tecnologia De combate a extraterrestres Também E aí esse cara Ele foi treinado desde criança Pra combater extraterrestres E aí por que ele foi treinado Desde criança Eu vou explicar aqui Você vai entender Houve um tratado Entre seres humanos E alienígenas Em 1934 Esse tratado Ele foi renovado Em 64 E aparentemente Não tem mais renovação E aí o que acontece O que acontece é o seguinte Todos os órgãos Governamentais Chegaram à conclusão Que até 2030 Haverá um plano Dissociativo Pra que os extraterrestres Ganhem a terra Por completo A terra inteirinha Fique pra eles Existe um plano Pra que isso Venha a acontecer E aí Meu irmão Todas as alianças Extraterrestres Elas estão sendo rompidas E as guerras silenciosas Estão sendo travadas E poucas pessoas Estão falando Sobre esse assunto Olha o que ele disse Declarou que a terceira guerra mundial Uma guerra entre civilizações Extraterrestres Hostis à humanidade E a civilização humana Começou Eu já trouxe Relatos aqui Trouxe dois relatos Que foram recentemente Inclusive Essas naves voadoras Que ficam caindo Toda hora você vê Uma nave voadora caindo Por exemplo Teve outro dia Caiu Caiu No Brasil Esqueci o nome da cidade Caiu uma nave voadora Eu cheguei a noticiar E dois extraterrestres Fugindo E logo em seguida Chegou o exército brasileiro Com camburão Com carro A guerra está acontecendo De forma silenciosa Você nunca vai ver Ninguém falando isso aqui Tá bom? Então olha que coisa interessante Olha só Elas estão fortemente armadas Não só os seres humanos Mas eles também E está ocorrendo com frequência Afirma o Sr. Prince Olha que coisa interessante Essa aqui É uma denúncia dos caras Por Alfred Lambray Lá no ExoPolitics Que é um dos poucos sites Assim como o Infowar Que fala de extraterrestres Por exemplo Portal UFO Essa galera toda Que fala de ufologia Esses caras É como se fosse A Beautiful People Da ufologia Eles não vão falar mal de ET Eles não vão ficar enchendo o saco Falando que houve Experimento militar secreto Eles vão falar assim Teve descobrimento de ET Não sei o que Eles pousaram Eles não vão falar A Black Pill A White Pill E aí o que acontece O ExoPolitics Ele é um site Como se fosse um Infowar Só que só de coisas Que poucas pessoas não valor Como sobrenatural Como extraterrestre E os caras estão falando Abertamente E aí olha só O que eles estão comparando Aqui tá Só pra você entender E sairá A enganar as nações Que estão sobre os quatro cantos Da Terra Gog e Magog Cujo número é como A areia do mar Para juntar-se Em batalhas Ou seja Está se preparando Uma grande batalha Entre humanos E extraterrestres Que vai pegar O planeta inteiro Não vai ter lugar Pra você se resguardar Meu irmão É o planeta Inteirinho E aí O que acontece É o seguinte Muitos já dizem Que essas naves voadoras Elas já estão Pairadas Em cima Essas grandes arcas Elas estão em cima De metrópoles Então elas estão A uma certa altitude E muitas naves Já estão posicionadas Só aguardando Um sinal Ou alguma coisa acontecer Porém Essa é uma guerra silenciosa As pessoas acham Que os seres humanos Não tem tecnologia Que a raça humana É subdesenvolvida Eu digo pra você Que é exatamente O contrário Exatamente O contrário Porque nós temos aqui Toda grande civilização Quando ela chegou Em sua extinção Ela deixou Riquezas Conhecimento Assim como Por exemplo Nikola Tesla Ele absorveu Conhecimento Buscando as origens Egípcias Como eletricidade Assim como Albert Einstein Conseguiu Criar discos voadores Apenas indo Mandando Cientistas alemães Pra Índia Pra estudar as Vimanas Pro Egito Antigo Pros Maias Pra civilizações Beirando dentro Do Amazonas E absorvendo Esse conhecimento O ser humano Toda vez Que acontece Um grande reboot Parte de toda A estrutura Que compôs Aquela humanidade Ela permanece Ela permanece Então hoje Nós estamos Apesar de nós Vivermos uma tecnologia Chamada o cyberpunk Que é o que? Fio 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 pra tudo quanto é lado Ainda assim Nós somos uma civilização Bem avançada Tá? E esses extraterrestres Eles sabem Que não vai ser fácil Ganhar a guerra Contra os seres humanos E aí Muitos estão especulando Muitos estão especulando Que vai ser uma guerra Biológica Né? Que a melhor maneira De guerrear pelo planeta Terra É não destruindo o planeta É fazendo com que A humanidade morra E ao mesmo tempo Se preserve a natureza Que é o que eles querem fazer E aí estão se falando Em guerras biológicas E aí você vê Instalações militares De tudo quanto é país Com armas biológicas Também Que os humanos criaram Então o bicho vai pegar E aí o cara Tá falando exatamente isso aqui É um plano Que deve ocorrer Até 2030 Não estou dizendo Que vai ocorrer Não estou dizendo Que é certo Estou apenas falando A declaração De quem realmente Tá por trás disso Tá? Olha só que coisa interessante Que ele falou aqui Olha só Uma operação De bandeira falsa Sobre ETS Também está Sendo planejada Né? Além de toda essa estrutura Que nós vamos ter que batalhar Haverá uma bandeira falsa Também Né? Pra convencer as pessoas Por quê? Por que que se chama Bandeira falsa? Porque existem Escute bem Existem Seres humanos Que se venderam Para os extraterrestres Essa é a Red Pill O que o cara Tá falando aqui É o seguinte Existe uma boa Boa parte De seres humanos Que não se venderam Que não se venderam Para os extraterrestres Não se venderam Para esses Greys E que estão se preparando Para batalhar Pela Terra E existe uma parte De seres humanos Que se venderam É a galerinha Do oculto É a galerinha Que todo mundo conhece Aqui do oculto Né? E essa galera Do oculto Vai fazer uma bandeira falsa Né? Tem que ficar muito esperto Com esse assunto Aí também Tá? Porque vai haver o confronto Mas antes de haver o confronto Pode ser que gere Uma bandeira falsa E olha só Olha que coisa interessante Aqui só para você poder ver Tá? Ele deu uma declaração De duas horas e meia Uma entrevista Explicando como ele foi Treinado para isso Como desde criancinha Ele vem sendo Treinado É como se fosse O projeto MK Ultra Né? Ele vem sendo reprogramado Para batalhar Contra esses seres Né? E aí ele vai explicando Toda essa estrutura E olha que coisa interessante Que ele diz Em 1964 A inteligência dos Estados Unidos Esperava que uma invasão Aberta De E3 Grace Acontecesse Né? Entre os anos De 2000 A 2030 Então o que acontece Na segunda vez Que eles renovaram Na segunda vez Que eles renovaram A aliança Com os extraterrestres Eles estavam esperando A CIA Galera toda Que tem inteligência Por trás Eles já estavam esperando Que os extraterrestres Iriam tentar Tomar a Terra Ainda que fizesse Aliança Em 2000 A 2030 Que eles estavam Ganhando poder Ganhando poder Na Terra Então já foi feito Um relatório Alegando Isso na década De 64 Que entre os anos 2000 A 2030 Eles tentariam Tomar o poder Esse é um relatório Tá? De agente secreto E aí os caras falaram Que seria até 2030 E isso casa Muito bem Com toda essa Essa tecnologia De 5G Essa tecnologia Que é capaz De modificar Até o pensamento humano Fora Esses problemas virais Que volta e meia Nunca acabam Nunca acabam Então assim Tudo dá indícios Que realmente Até 2030 O bicho vai pegar Eu não posso confirmar Eu não sou jornalista Pra poder afirmar Nem muito menos Eu faço parte desse grupo Mas eu acho interessante O que ele fala Olha só Em seu livro Ele revela Que na década De 64 As agências De inteligência Dos Estados Unidos Concluíram Que uma aliança Extraterrestre Grey Reptiliana Tinha um cronograma Para uma tomada De planetária Total da Terra Em algum momento Durante o período 2000 2030 Ele escreve Em 15 de abril De 64 Dois funcionários Da inteligência Dos Estados Unidos Se reuniram Sob o projeto Platão Com os aliens Greys No deserto Do Novo México Na base Dulce Para marcar Um encontro Dia 25 de abril Na base Da Força Aérea De Hollowan No Novo México Esta reunião Era para renovar O tratado Que havia começado Em 34 E era uma tentativa Psicológica De ganhar tempo Afim de resolver O problema Dos reptilianos Ou seja Já era o segundo A renovação Do contrato Teve o contrato De 34 Contrato de 64 E aparentemente Não tem terceiro Contrato Não tem A galera Está guerreando Mesmo E olha só Os Dracos E os seus associados Greys Dracos são reptilianos Brancos Extremamente altos Os níveis superiores De inteligência Dos Estados Unidos Acreditam que os Greys e Dracos Tinham programado Para uma invasão E controle total Da Terra No nosso planeta Dos anos 2000 E 2030 Agora Entenda você O seguinte A humanidade Não está sozinha A humanidade Ela não está sozinha Nessa batalha A gente tem Uma força muito grande Que impede Esses seres De adentrar E ninguém Comenta sobre isso Por exemplo O que é um anjo? Anjo Não nasceu na Terra Coloca na sua cabeça Que não é um bebezinho De fralda Com uma flechinha De coração Cabelinho Caracorado Soltando flechinha De amor Meu irmão Isso não é um anjo Se você for analisar O biofísico Dos anjos Pegar lá As visões De Ezequiel Sobre o arrebatamento De Elias Se você pegar Toda a estrutura Do apocalipse Você vai ver Que os anjos Eles são diferentes A composição nuclear Atômica Estrutura molecular Dos anjos Não tem nada a ver Com os seres humanos Não tem nada a ver Com os seres humanos E outra coisa Os seres humanos Eles foram Só pra você ter ideia Eles foram criados No jardim do Éden Que faz parte Da Terra A estrutura principal Dos seres humanos É o que? A humanidade Foi criada na Terra Agora Os anjos Eles já existiam Antes da criação Da Terra Antes que a Terra Existisse Já se existiam Os anjos E qual é o adjetivo Que se dá Pra seres Pra seres Que simplesmente Não nasceram na Terra Todo aquele ser Que não nasceu na Terra Ele tem um nome É um extra Fora Terra Terrestre Nascido fora da Terra Então os anjos Eles são extraterrestres Existem extraterrestres bons E extraterrestres ruins Existe Existe esse parâmetro Então anjos São extraterrestres Quer você queira Ou não São extraterrestres E outra coisa Eles tem tecnologia Ah mas Pra que que anjo Vai usar nave voadora Se ele tem asas Pra que que você Usa carro Se você tem pernas Pensa um pouco Talvez seja Por causa da distância Talvez seja Porque o carro Muitas vezes Você pode colocar Um monte de arma ali E ter um poder É muito simples Então por que que você Usa carro Se você tem pernas É a mesma estrutura Do que os anjos Usam discos voadores Então A tecnologia Dos anjos caídos Que veio pra Terra Ela não veio Do buraco negro Ninguém tirou Aquela tecnologia Da cartola Aquela tecnologia Faz parte Da frota celestial Então nós temos Anjos Que tem um poderio Bélico Absurdo Que vão travar Essa guerra Que vão comprar Essa guerra E aí A própria Bíblia Fala sobre isso Miguel e seus anjos Ó Vou deixar bem claro Miguel E seus anjos Apocalipse Só pra você Poder entender Miguel Ele não nasceu Na Terra Miguel é o nome É um adjetivo Que se dá Eu não lembro Se é Estar com Deus Ou ser com Deus É um adjetivo assim É algo que esteja com Deus E houve batalha no céu Adivinha Que batalha no céu Que é Exatamente A guerra Que se é falada Dos discos voadores Miguel e os seus anjos Anjos nasceram na Terra Não São extraterrestres Então Esses caras Vão batalhar Contra o dragão Que que é dragão Dragão é um réptil Um réptiliano E aí o que o cara Tá falando aqui É que os dracos E os greys Que que são greys Esses seres acinzentadas Eles são o fruto De uma engenharia genética Entre mulher e anjo Eles pegaram o material genético Da mulher E criaram esses greys Esses seres aí Que eu não sei nem explicar O que que são Eles criaram Pra que esses seres Viessem a servir Os anjos caídos Agora os dracos Eles fazem parte Dos anjos caídos Eles são réptilianos E aí você vê o apocalipse Olha só As pessoas não entenderam isso O dragão É reptiliano Ele é um réptil Então olha só Miguel e seus anjos Ou seja Essa frota De extraterrestres Que está a mando do criador Vai batalhar Com a frota De extraterrestres De reptilianos E vai Batalhar Contra os reptilianos E os seus anjos Que são Aquela galera Ali de draconianos Mas não prevaleceram Nem mais o seu lugar Se acharam nos céus E foi precipitado O grande dragão A antiga serpente Né Por quê? Porque são reptilianos Chamado de diabo Que é o pai da mentira Ou satanás Que engana o mundo inteiro Por quê? Porque eles enganam Exatamente como aconteceu ali Eles ficam fazendo Não Nós vamos passar tecnologia Pra vocês Nós só queremos isso Aquilo E eles têm um plano Pra dominar a terra E foi precipitado Na terra E foram lançados Juntos com eles E houve grande voz Né Que no céu que dizia Agora é chegada A salvação E a força do reino de Deus E o poder de Cristo Porque já o acusador Nosso irmão É derrubado O que diante Do nosso Deus Se acusava dia e noite Né Então O que você precisa entender É que vai haver Uma batalha Nos céus Haverá uma falsa bandeira Alien Isso é óbvio O próprio Ex-agente Dos estados Unidos O cara já falou Não só ele O outro João de Souza Também que trabalhou No FBI Ele mesmo falou Vai haver uma bandeira Falsa alien Isso é fato Agora Independente de haver Uma bandeira falsa Alien Vai haver uma bandeira Verdadeira Os caras vão batalhar Mesmo Irmão Vai ser um Deus Nos acuda E essas batalhas Elas já aconteceram Ó Batalha De Nuremberg 1513 Vou colocar assim Porque se não colocar Vai aparecer um campo De futebol É incrível É incrível Como aparece Campo de futebol O que acontece Toda vez que a humanidade Está próxima Da inversão magnética Do grande reboot Esses seres Eles tentam tomar a terra Eles tentam fazer Alguma coisa Porque o céu A bomba da celeste O domo Ele quebra Nós já não estamos O domo São várias camadas De domo Que existem A terceira camada Foi rompida Só faltam duas Duas camadas Então eles já estão conseguindo Passar por essas camadas Quando os mistérios Quando os mistérios celestes Quando quebrar esse dom E os mistérios celestiais Foram revelados Vai se repetir Exatamente o que aconteceu No período Renascentismo No período medieval Onde essa imagem Diz muito bem Esse que é um jornal local Que mostra Que nos céus Houve uma batalha De vários dias De objetos voadores Não identificados Contra objetos voadores Não identificados E esses objetos Eles chegaram a cair Então houve uma batalha E acredite se quiser A arma desses caras É plasma Porque o plasma É o último estágio Da matéria É uma energia absoluta Não tem nada Que seja mais forte Do que o plasma Um tiro de plasma Petrifica qualquer coisa Por isso que nós temos Gigantes petrificados Árvores petrificadas Tudo petrificado E aí olha que coisa interessante Houve essa batalha E essa batalha Ela está bem próxima Isso é retratado Isso é retratado Por antigos E me parece Que nós vamos Aver novamente Essa batalha Antes desse reboot Eu vou encerrar A parte do vídeo Que já tem 20 minutos Mas é só para você Poder entender Que o cara Esse James Cass Bolt Que o pessoal Chama ele De Michael Prince Que eu curto o nome dele Esse cara Ele trabalhou No setor de inteligência Dos Estados Unidos Foi treinado Desde criança Eu não sei Para falar a verdade Eu não sei nem por que Esse cara Esse cara desertou Muita gente deserta Ninguém aguenta É muita podridão Dentro do sistema Ninguém aguenta E aí ele mesmo Falou Ele mesmo disse O seguinte Que vai haver Essa falsa bandeira Alien Importante você Saber difundir isso Porque vão usar Tecnologia de Harp Projetos secretos Para iludir você Mas Essa falsa bandeira Ela só vai acontecer Para dar uma Limpada na terra Depois vai vir A verdadeira Que O que se é dito Aqui É que antes Da inversão Magnética Eles não querem Deixar a humanidade Na terra É isso Que é o que A Redpill aqui Eles não Querem permitir Que a humanidade Dê o próximo passo Quando a terra Dê o reset Eles não querem Permitir Então quando houver Inversão magnética Que o céu mudar Do azul Para o laranja A coisa mudar Eles não querem Permitir Que haja seres humanos Na terra E aí eles vão traçar Vai ter uma falsa bandeira Para tirar A galera E ir para o ralo mesmo Trouxa quem acredita Mas vai haver Uma verdadeira E essa verdadeira Eles vão fazer Uma caçada Contra os seres humanos Para não permitir Que os seres humanos Dêem o próximo passo E aí o cara Está falando isso Por que? Por que ele está falando? Já estamos no final Cara É isso Já estamos no final E aí eu digo para vocês Outra coisa Extremamente importante Eu se eu fosse você Eu reafirmaria A minha aliança Com Deus A minha aliança Com Jesus Cristo Você não conhece Quem é Deus Você não conhece Quem é Cristo Você A escola A televisão Esses filmes Porcaria Eles ensinam Para você Que Jesus Cristo É um garoto mimado Chupando dedo Coçando a orelha Você não faz ideia Do poder de Cristo Meu irmão Cristo ele foi Quando se fala Que Cristo desceu No inferno Pegou a chave do abismo E voltou E cara Ainda pregou o evangelho O nível É o seguinte O abismo É uma outra dimensão Nem os anjos celestiais Adentram no abismo O nível do abismo É tão colossal É tão colossal Abadão Que nenhum anjo Miguel Galera nenhuma Entra no abismo Você vê lá No livro de Enoque Que o anjo sim O serafim O nível mais alto De anjos E que serafim E o outro Foi tronos Que estavam com Enoque Eles não se aproximaram Do abismo E eles falaram Ó Enoque Parado aqui Mais do que isso A gente não pode E aí você vê Que o próprio Jesus Cristo O nível Olha o nível Ele entrou No abismo E ele tirou A autoridade Desses seres Dentro do abismo Dentro da dimensão Deles E voltou Com a chave Do abismo Voltou selando O abismo Então esse é o nível Não é um garoto Mimado Carente por atenção Capião Não é um garoto Mimado Você tem que entender A força e plenitude Do Criador Confia em Deus Confia em Jesus Cristo Tenha Dê valor Aquele que Verdadeiramente Quer o seu bem Tá Então fica aí a dica Pra cada um de vocês Né Evidentemente Essa reportagem Ela vem do TOF 3126 Que é um excelente blog Que fala sobre Que fala sobre Estraterrestres Sobre uma série de coisas Redpill Blackpill Eles não tem o mesmo pensamento Que eu tenho Sobre a minha visão Cosmológica Bíblica É diferente da visão deles Porém Eles trazem muitos relatos Eles traduzem Muitos artigos Internacionais E trazem Português brasileiro Tá E é um site excelente Vale muito a pena você conhecer TOF 3126 Eles precisam De contribuição Pro site Se manter no ar É muito importante Ajude o pessoal Por lá E essa reportagem Tá por lá Eu só pincelei Eu não aprofundei A história aqui Porque inclusive Tem uma parte aqui Ó Isso aqui é um Xamã de uma tribo Com a cabeça De um reptiliano Eu não consigo fazer Porque já tem 25 minutos De vídeo Então eu vou separar Isso aqui em partes Tá Mas fica aí a dica Pra cada um de vocês Sobre essa grande Grande white peel Que tá rolando por aí Tá Bom Eu vou só fazer esse vídeo Provavelmente o próximo vídeo Vai ser um reforço E acabou Tá Eu não fico falando Esses assuntos aí Porque eu sei Que esses assuntos São extremamente delicados De serem falados Vou ficando por aqui São Alberto Voltes Quem quiser desatar Essas amarras do sistema Conhecer o meu trabalho Links aí na descrição